Em menos de 24 horas, São Cipriano e Arcanjo Gadiel trará o socorro para a sua vida. Então feche os seus olhos agora e olhe comigo. São Cipriano e Anjo Gadiel, com muita fé e esperança, peço-lhes que me ajudem a alcançar o meu milagre e dinheiro para pagar os meus compromissos em menos de 24 horas. São Cipriano e Arcanjo Gadiel, estou com minhas contas atrasadas, muitas dívidas, muitas despesas e não sei como arcar com tantos compromissos, mas eu creio que através dessa oração eu alcançarei o meu milagre. São Cipriano, santo da magia, da riqueza e do conhecimento, conceda-me a sabedoria para tomar as melhores decisões e encontrar os melhores caminhos. Que a sua luz ilumine a minha estrada e me guie para os caminhos da riqueza e do sucesso. Anjo Gadiel, Anjo da prosperidade e da fartura, traga para mim toda a riqueza e prosperidade que eu mereço. Que a sua presença em minha vida me traga esse milagre, esse socorro que eu tanto preciso, que tem tirado as minhas noites de sono e tem trazido agonia e falta de paz. Traga esse milagre, esse socorro que eu tanto preciso, em menos de 24 horas, para que eu possa dormir em paz e tranquilo. Que São Cipriano e Anjo Gadiel trabalhem juntos em minha vida, abrindo portas de milagres e trazendo prosperidade, riqueza e dinheiro para mim e para minha família. Que minha fé em vocês seja forte e constante e que assim eu possa alcançar a plenitude e a prosperidade em minha vida e aguardo com fé o meu milagre em menos de 24 horas. Assim seja e assim se cumpra. Amém. Deixe um comentário aqui abaixo deste vídeo. Comente, São Cipriano e Anjo Gadiel, envie o socorro para a minha vida. Eu creio, eu confio, está feito. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa deste socorro urgente. Paz e luz e até o próximo vídeo.